E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo no vídeo do possível, e voltamos para mais um episódio de Pokémon 3D, estilo Game Boy galera, e olha só o menininho aqui, e aí menininho, beleza? Eu subi em cima da mesa, foi? Eu subi em cima da mesa galera, olha pra aí que escroto eu sou, aqui tem o PC, beleza, mas nós não queremos fazer nada disso, eu descobri galera, uma grande descoberta, óbvia, na verdade, mas que eu não tinha parado pra prestar atenção no primeiro vídeo, que eu posso usar o mouse, ó, loucaço aqui, pra guiar o meu personagem, isso deixa o jogo assim bem mais interessante, e bem mais intuitivo de se mover com ele. Como eu já falei aqui com a enfermeira joia, eu vou direto para fora galera, para fora, para aventura, não é isso aí carinha, é isso aí, isso aqui é o que? Ah, aquele cara pra conectar o game, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso carinha, vamos sair daqui galera, vamos continuar nossa exploration, vamos continuar aqui, bye bye enfermeira joia, eu vou, mas o meu amor fica aqui, com você. Deixa eu sair daqui, deixa eu falar bobagens, o jogo tá atualizado galera, o jogo vez em quando atualiza isso aqui, atualiza muito, na realidade. Ele já tá na versão 0.20, se não me engano, deixa eu dar uma exploradinha nessa cidade aqui, tem o Market, tem esse carinha, aí carinha, beleza, quer lutar? Não sei nem quais são meus pokémons galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que eu faço pra olhar minha lista de pokémons? Eu não sei como é que faz pra olhar isso, eu não sei, é aqui? É onde é isso que olha? Não, back to game. Ih galera, sei lá onde é que olha isso. Esqueci, eu esqueci, se é que eu sabia antes. Se eu sabia antes, esqueci galera, tá fazendo tudo com até botão agora e não tá aparecendo nada. Apertei até no CC dele. Free Camera Mode Off. Ih caramba. Fica muito louco isso aqui. Onde é que eu boto o Mode 1 aqui nessa câmera? Aqui no C, obviamente, no C de câmera, né no Big Gamer. Sua besta, fera. Deixa eu falar com esse carinha aqui. É, ele não vai lutar contra mim, beleza. Vamos ali no Pokémart pra ver o que tem aqui pra adquirir. Pra que o carinha do Pokémart. Aí carinha, beleza. Deixa eu ver o que tem aqui pra comprar nele. Deixa eu ficar na frente, porque se eu ficar aqui, ele não me vende nada. Tem que ficar de frente pro palhaço. Eu preciso comprar coisas. Eu acho que eu já comprei umas Pokébolas aqui, não foi galera? Já comprei. Já? Aqui, 11? Isso aqui é o que eu tenho, eu acho. Então beleza, eu não quero fazer mais nada não, garinha. Como é que faço pra voltar? Aqui, boa. Vamos dar o rapaze. Vamos rapar daqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair dessa porcaria. E vamos ver uma saída dessa cidade, galera. Será que aqui é uma saída? Espero que eu não esteja dando voltas. Em torno de mim mesmo. Acho que aqui é a saída, galera. Espero que não seja a entrada e esteja voltando. Eu acho que é a entrada, galera. Eu tô voltando. Eu acho que é isso, hein? Deixa eu ver se tem algum Pokémon selvagem por aqui, né? Pra gente pegar ele. Seria interessante pegar um Pokémon selvagem. Ah, um Spinarak. Eu não quero um Pokémon inseto. Então vamos matar ele com o Charmander. Vamos dar um pouquinho de experiência pro Charmander. Pera aí, caraca. Quando é que eu ver isso aqui? Bato isso. Ah, ele só dá taco por enquanto. Tem que ter uns golpes melhores, Charmander. Do que esse taco. Cadê o seu golpe de fogo? Aí você seria super efetivo, Charmander. Ataca, taco. Maravilha. Mais umzinho aqui no Spinarak. Já que ela morreu, ainda não. Eu podia até pegar ela agora, galera. Mas eu não quero ela. Olha só, tá chovendo em cima do Charmander. Deixou. A speed do Charmander foi reduzida. Mas tudo bem. Tudo bem, o Charmander vai sair quase 100% dessa batalha. Isso, Charmander. Matei aqui a... A Spinarak, maravilha. Ganhou um pouquinho de experiência. E a minha Pokébola voltou para a minha mão, obviamente. Deixa eu dar uma andadinha mais por aqui, galera. Ver se tem algo interessante. Eu estou em dúvida se eu estou voltando ou se eu estou indo, galera. Mais um Spinarak. Ah, caraco. Eu quero fugir de você, Spinarak. Você é muito chata. Deixa eu correr um pouco aqui, galera. Não posso correr sempre, não. Senão o Charmander não vai pegar level, né. Isso é um fato. Deixa eu andar aqui, rapá. Eu vim por essa casa. Deixa eu ver qual o nome dessa casa aqui. Pera aí. Violet City. Cherry Grove City. Eu acho que eu não fui para essa Violet City, galera. Acho que não. Cherry Grove é o que eu estava, né. Quase certeza. Então, vamos para a frente. Ah, Kuruca. Olha, galera. Um Huhut. E aí, Huhut. Beleza? Vamos bater nele, galera. Vamos bater nele. Vamos espancar ele. Vamos para Battle com ele aqui. Battle, taco nele. Só para o Charmander ganhar um pouquinho de experiência. Como se diz em inglês. Ainda bem que ele usou um roll, né. Que é o golpe que ele só dá uma gritada. Maluca do cacete. E só reduz meu ataque, né. Não dá dano no Charmander. Vai, Charmander. Tem que passar para um level melhor, Charmander. Para tu aprender logo o Ember. Porque o Ember é o golpe, Charmander. É o golpe que todo mundo quer que você aprenda. A galera está pedindo. A galera está clamando. Pelo Ember. Vamos lá, Charmander. Mata esse bichinho aí. Boa. Ainda não morreu, desgraçado. Só para reduzir o meu ataque. Pelo menos isso. Pelo menos ele não me dá dano. Já é algo mais. O que é que o Charmander faz toda uma coreografia ali. O Charmander pode entrar para... Para as Spice Girls. Para as Spice Girls no big game. Só você lembra disso. Muito velho essa porcaria. Não, Spice Girls era legal, galera. Eu achava legal. Aqui o Charmander passou de level. Boa, Charmander. Quer aprender um golpe não, Charmander? Não. O Charmander não quer aprender golpes. Deixa eu andar um pouquinho mais para frente. Estou com medo de estar dando uma volta, galera. Estou com... Eu acho que estou com esse pressão que estou dando uma volta louca aqui. Será que esse carinha é um treinador? Será? Vamos lá. Vamos ver. Não, não é treinador. Beleza. Vamos ver o que tem aqui na frente. No meio desse matagal todo. Tem mais Pokémon selvagens. É isso que tem aí do Big Gamer. Um Polio Egg. Opa. Gostei. 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 Vou querer. Vou querer. Vou querer. É meu. Taco nele. Vamos lá, Charmander. Vamos lá. Não mata ele não. Eu quero ele. Não mata o coitado. Ele usou tackle também, galera. Olha aí que palhaço. Vamos usar outro tackle nele. Porque ele não tem... O Growl só vai reduzir o ataque. Sabe que ele morre? Boa, galera. Não morreu. Boa. Nossa, você está batendo muito em mim, hein? Polio Egg. Para com isso. Tu vai ser integrado em equipe. Para de bater no Charmander. Se não, vai começar aí uma briga interna aqui no nosso grupo. Deixa eu botar aqui na nossa bag, na nossa sacola. Vamos jogar uma Poké-Bola, né, galera? O Noob Gamer, o Zed é Poké-Bol. Pega ele. Olha aí. A Poké-Bola é três vezes maior do que o Polio Egg. Acho que dá para pegar ele, né, galera? Acho que dá para pegar de boa. Boa, galera. Temos o Polio Egg agora. Dois Poké-Bons. Boa, Noob Gamer. Rename Polio Egg, não. Boa job, Charmander. Come back. Pronto, tenho dois agora, galera. Tenho dois Pokémons. Agora sou uma pessoa rica. Sou uma pessoa poderosa. Não. Ah, caraca. Eu detesto quando fica aparecendo demais esses Pokémons selvagens. Outra daquelas... Daquelas aranhas estranhas. Deixa eu correr a Spinarak aqui. Tchau, Spinarak. Já não quero conversa com você. Eu quero ver a próxima cidade. Aqui tem caminho? Não, aqui só tem mato. O que é isso aqui? Será que é um caminho? Outro Spinarak. Só tem isso nessa porcaria. Vou matar ela, galera. Só pegar um pouquinho de experiência. Bato. O que é aquilo ali voando? Branco lá em cima. Será que é um Pokémon louco? Ou será que é uma nuvem? Apressadinha mesmo. Vai saber, né, galera? Provavelmente é um bug do jogo. Não é nada do que eu estou pensando. Vamos lá, Charmander. Vamos lá. Vamos lá, meu garoto. Mata em duas vezes, Charmander. Matar em três vezes é caído. Matar em três vezes é chato. Mas para aí, Charmander. O que é isso? O que é isso, Charmander? Tem level 3, Charmander. Está com level 6. É o dobro. E é o inseto escroto. Como é que você está matando em três? Você está demorando demais. Vamos lá, vamos lá, Charmander. Vamos lá. Na próxima eu quero em duas, Charmander. Na próxima eu quero em duas. Ele dá o critical só no final, né? Só quando não precisa mais nada. Ele dá o critical. Boa, Charmander. Olha, eu elogio demais o Charmander. O Charmander está ficando... Como é que se diz? Mimado. É por isso. Eu digo... Incrível o trabalho do Charmander. O Charmander só foi razoável, galera. No máximo. Vamos andar por aqui. Mais um pokémon selvagem, claro. Outro Spinarak. Caraco. Mas agora o Charmander vai passar do level. Vamos lá, Charmander. Hora de passar do level. Hora de passar de level. Vai ser em três de novo, galera. Vai ser em três vezes sem juros. Não vai ter jeito. É, o Charmander está muito parcelado. Vamos lá, Charmander. Está parecendo a Polishop. Vamos lá. Que comparação tão boa no big. Eu só tenho umas comparações aqui. Meu Deus. Está parecendo o Shoptime. Deixa eu ganhar aqui do Spinarak. 21 pontos de experiência. Charmander level 7. Será que ela prende o Ember agora ou level 8? Ah, não. É do level 7. Boa Charmander. Boa Charmander. Agora tem um golpe bem legal. Que é o Ember. Deixa eu ver aqui, galera. Um caminho. Qual o caminho, hein? Eu quero chegar em outra cidade hoje ainda, hein? Eu quero fazer isso. Ah, caraca. Cadê os repelos dessa porcaria? Bom, vamos usar o Ember agora, galera. Porque eu acho que é super efetivo contra essa aranha. Chata do cacete. Vamos lá. Ember. Aqui. Boa. Super efetivo, né? Eu quero efetividade. Olha aí, galera. É uma bola de fogo. Charmander usou o golpe do Agumon. Aqui. Super efetivo. Boa, galera. Como a gente já esperava, né? Vai, Charmander. Faça sua dancinha da vitória. Charmander é todo dançante. Charmander no Gangnam Style. Vamos lá. Vamos pra frente. O que é que é isso aqui? Deixa eu ver. Tô voltando, galera. Eu sinto isso. Eu tô voltando em círculos. Voltando em círculos. Andando em círculos. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, galera. Tô andando em círculos. Isso aqui eu vou voltar pra outra cidade que eu já tava, né? É. Vamos voltar pra essa. Vamos pra frente. Deixa eu vir por aqui. Vamos lá. Vamos lá, Charmander. Vamos lá. Ah, cara. Não. Vamos lá no Ratatá. Beleza. Deixa eu correr do Ratatá, porque o Ratatá é forte contra o Charmander. Vamos correr. Eu não quero o Ratatá, obviamente, né? Porque eu não gosto desse Pokémon escroto. Deixa eu andar por aqui. Eu tava no caminho certo. Aí eu fiquei girando pra cá e pra lá e me perdi tudo. Aparecer mais um bicho guento. Nossa, parece demais, galera. Parece demais. Ai, Ruhut. Sai daqui. Deixa eu matar ele no fogo. Do inferno. Então, bato no Ruhut. Acho que o Ember já é super efetivo contra ele, galera. Bola de fogo em você, Ruhut. Na verdade, parece até uma esfera do dragão, quase. Não matou ele, mas deixou ele Burned, o que é bom. O que é ok. E como o Ruhut... Oh, como é que ele fica, Burned? Ele fica todo vermelho, galera. Olha aí, o Charmander fazendo pouco caso ali. Fazendo uma dancinha escrota de humilhação. Outro Ember aqui. Tu já morreu, né, passarinho? Tu já morresse. Já morresse. Foi triste pra tu. Tomasse duas bolas de fogo na cara. Vamos lá, vambora. 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 Vamos embora. Puba. Bebê. Não. Pera aí, galera. Não posso me perder agora, hein? É pra cá. Certo. Que é pra cá, galera. É pra cá, sim. Ou não, né? Ou não, no Big Gamer. Ou não. O outro Ruhut. Vou correr, galera. Vou correr que eu já tô cansado. Vou correr que já tô enchendo a paciência. Vamos lá, Charmander. Corre aí. Vamos lá. Vamos dar a volta por aqui. Ou não, né? Deixa eu falar com esse carinha pra ver se ele libera a passagem. É, eu sei. Deixa eu ir sozinho. Ele tá batalhando aqui, galera. Se eu bem conheço esse jogo, ele vai passar a batalhar pelos três próximos meses. Aqui, só isso. Deixa eu andar por aqui. Eu tenho que sair desses matos. Eu tenho que sair desses matos hoje. Olha, galera. Um Zubat. Mas eu não quero um Zubat também, não. Quanto tempo que tá o level do Zubat? Três. Dá pra ganhar dele, Charmander. Dá pra ganhar experiência em cima dele. Vamos lá, Charmander. Bola de fogo. Boa, Charmander. Boa. Deixou o Brand. Deixou o Brand. O Charmander tá tirando onda nesse Brand aí dele. Ih, caramba. Eu vou tomar dano. Ah, não foi nem tanto dano assim. Vamos de novo. O Ember de novo. Tem 25 de Ember. Muitos Embers ainda para se dar desse... Nesse jogo. Tá tranquilo. Tá super em Pax. Vamos lá. Boa. Tchau, Zubat. Sal, seu mocego. Tchau, Edward de Crepúsculo. E ganhamos aqui, galera. Mais um level. Boa. Olha, já elogiei o Charmander pra cacete. Como sempre eu faço. Sou muito puxa-saco do Charmander. Deixa eu andar por aqui. Que que é isso? Hum, deixa eu andar pra cá, galera. Aqui é o caminho. Agora eu não erro. Agora é tchau. É tchau ou não? Acho que eu tô indo no mesmo canto de novo, galera. Esse caminho tá me confundindo tudo. Completamente perdido. Completamente. Deixa eu correr agora. Não queria fazer battle. Como é que eu faço pra voltar? Toda vez que eu aperto no West que faz isso. Tá, vamos lutar mesmo. Olha, estamos aqui, né? Vamos dar D&B nele. Vai aí, Ratatá. Senta que alimenta. Boa. Ratatá ainda bateu na gente. Ei, Ratatá. Ei, escroto. Deixa eu matar ele de uma vez, galera. Antes que ele... Nos coloque em risco. Nos coloque em perigo. Vamos lá, Ratatá. Sai da minha aba. Sai da minha aba. Sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Olha aí. Lá veio dizendo que o Charmander foi incrível. Meu Deus. Deixa eu vir aqui, galera. Tô aonde? Tô nesse mato. Vamos correr. Vamos correr rápido. Corre rápido, NBGamer. Boa. Que que é isso aqui? Ah, não, galera. Eu tô dando voltas. Não sei sair dessa porcaria. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não é. Essa aqui é outra placa. Deixa eu vir por aqui. Não, aqui eu já fui, galera. Aqui eu já fui. Não tem... Uuuh, caraco. Ai, ai. Outro poliwag apareceu. Boa, né? Eu gosto de poliwags, mas... Eu não sei se tem essa cidade ainda, galera. Talvez a cidade esteja meio que... Como é que se diz? Tapada para a minha pessoa. Poder circular nela. É, aqui eu não posso passar porque esses dois estão numa batalha de ratatás aqui, muito idiota. E pelo outro lado, não dá para passar. Que eu já atentei 200 mil vezes e vocês viram que foi feio o blog em todas elas. Deixa eu ver aqui. É por isso que esse povo atualiza tanto. Porque eles atualizam, mas botam quase nada no jogo. Deixa eu... É para cá, galera. É para... Tem alguma coisa para cá? Não tem no Big Game. Não tem nada para aí, não. Ou tem? Vamos ver, vamos ver. Uuuh, caraca. Vamos lá. Mais uma vez, mais uma vez. Mais um poliwag. Eu não quero conversar com você, poliwag. Deixa eu correr aqui. Deixa eu fugir. Foge, Charmander. Deixa eu ver, galera. Esse é o caminho. Vamos lá. Vamos para aquela casinha que está ali mesmo e pronto. Ela está nevando agora, galera. Que interessante. Vamos lá, Charmander. Como isso aqui está super efetivo, né? Já que eu é certo, vamos fazer você lutar aqui. Boa. Charmander está ali com o pé inteiro afundado dentro da neve. Mas beleza, né? Tranquilo. Charmander ganhou um pouquinho de experiência. E vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos para aquela casa ali. E vamos ver o que tem nela. Apareceu mais qualquer coisa aqui. Mais um poliwag. Esse eu tenho que correr. Esse eu tenho que fugir imediatamente. Sai, poliwag. Sai daqui, escroto. Deixa eu vir aqui na casinha, galera. No bom sentido de casinha. Eu posso escolher essa árvore? Sim, posso. Olha só. As árvores aqui são tão parecidas uma com a outra. Na verdade, é um pouco diferente mesmo. Mas não é tão óbvio quanto no Pokémon normal. Vamos entrar nessa casa. Olha, tem um velhinho aqui. E aí, velhinho, beleza? Olá, olá. Ok, ok, ok. Eu recebi o Mystery Egg. Olha, galera. Eu estou com o ovo misterioso. Agora eu tenho três ovos. Ah, 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 ah. Ai, caraca, no Big Game. Sua besta. Como é que é? Eu tenho que entregar para o Professor Elmer. Aparentemente sim, galera. O que é isso aqui? Professor Carvalho? Ah, Professor Carvalho, você está aqui também. Todos estão aqui. Ok, Professor Elmer. Um raro Pokémon. Deixa eu ver. Senhor, por que o Professor Elmer? Ah, for esse raro. Hum, eu tenho que entregar para ele, aparentemente. Ok, ok. Hum, tá, tá. Tá bom, Professor, tá bom. Tu está falando demais. Ah, caraca, eu tenho que parar de apertar nele. Mas eu recebi a Pokédex. Olha só, galera. Mas ele fala demais, hein. Está me enchendo o saco. Provavelmente tivemos algum progresso nesse episódio, né. Nós não simplesmente não nos perdemos aqui. Olha lá, ele está descansando meus Pokémons. Meu Deus, é tanta coisa que está acontecendo aqui que eu não estou nem notando. Pronto. Eu estou dependendo de você. Acho que foi isso que ele disse. Acho que ele quer que eu volte lá para falar com o Professor Elmer. Eu vou ter que voltar tudo, galera. Que porcaria para falar com o Professor. Então é isso, galera. Acho que esse foi o episódio de hoje. Aqui do Pokémon. Como é que é o nome dele? Pokémon 3D. Estilo Game Boy, galera. Que eu trouxe aqui. Prometi a vocês que ia trazer mais episódios. E trouxe. Como vocês podem ver aí. Eu estou meio confuso ainda. Nesse esquema de encontrar os caminhos. Mas conseguimos um objetivo aqui no final. Que foi encontrar essa casinha. Onde tem bastante coisa para a gente fazer. Ganhamos a nossa Pokédex e tudo mais. Só falta descobrir como é que usa ela. Devia apertar no P e aparecer a Pokédex. Mas beleza. Mas beleza. Mas tranquilo. No próximo episódio a gente aprende aí como é que usa isso. E eu vou dar uma consultadinha lá no jogo. Se eu me lembrar. Eu espero que eu me lembre. Aí a gente vê como é que é. Esse esquema. E também a gente volta lá para falar com o professor Elmer. Para ele resolver os problemas. Aqui que o vovôzinho. A missão que o vovôzinho nos deu. Nos incubiu. De realizar. Vamos lá Charmander. É bom que o Charmander já está renovado galera. Está renovado. Isso é bom. Vamos batalhar antes de acabar. Olha só. Rimou até. Sou muito bom. Vamos lá Charmander. Não. Não sou não. Olha lá Charmander. Bola de fogo nele. Boa Charmander. Boa meu garoto. Charmander não matou ele ainda Charmander. Ah caraca. Não faz isso Charmander. Não faz isso quando eu beguei velho. Bom galera. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram vocês já sabem. Clique em gostei galera. E se puderem também favoritem o vídeo. Que isso me ajuda demais. Na divulgação do canal. E se não tiverem inscritos. O que vocês fazem. Inscreva-se aí embaixo. Para receber mais vídeos. Como esse. E como outros. Que eu venho trazer aqui para o canal. Então é isso galera. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. E. Até uma próxima vez. Enfermeira Joy. Quando eu me achar. Eu chego em você. Fui. Eita galera. Voltei aqui. Porque eu estava jogando um pouquinho. Para dar uma adiantada. E olha só. Apareceu alguém para tentar batalhar comigo. Uma menina doida aqui. Do cabelo vermelho. Está voltando lá para a minha cidade. Apareceu essa maluca. Vamos lá. Ele tem. Uh caraca. Ele tem o Dr. Dai. Mas eu estou muito forte galera. Eu estou muito forte. Desculpa Dr. Dai. Eu estou forte para cacete. Eu estou com level 8. Tu é freguês Dr. Dai. Tu é freguês. Tu é freguês eu garoto. Pode mandar o scratch aí. Pode mandar o scratch. Que eu estou. Estou suave aqui. Estou suave na aeronave. Pelo jeito que estamos fazendo o caminho certo aqui galera. Pelo jeito que estamos indo no caminho certo. Estava voltando lá para a minha cidade natal. Quando essa maluca apareceu no meio do caminho. Quer dizer. Acho que não é uma maluca. Acho que é um cara. Não sei. Estou confuso. Estou confuso. Ela é meio andrógina. Ou melhor. Ele. Ela. Não sei. É um traveco. Não sei. O que é isso. Vamos lá. Estou quase matando aqui o Totodile. É bom que ele não tem golpe. É super efetivo contra nós. Já que ele ainda está. Fraco. Vamos atacar ele diretamente. E é nosso galera. É nosso. Nossa primeira batalha contra o treinador. E é do 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 do. É boa galera. Tchau do Totodile. Foi triste querido. Querida. Não sei. Level 9 para o Charmander. Boa Charmander. Agora sim Charmander. Um trabalho excelente. Aí sim. Eu só disse um bom trabalho. Eu disse um trabalho ótimo. Devotei o nosso primeiro treinador, galera E foi isso Pegamos aqui 300 Pokedólares, olha só Por vencer Tchau, carinha, como é que é o seu nome? Ah, ele não disse o nome, que palhaço Cadê a sua educação? O jumento Então é isso, galera, agora sim, acabou Fuuui